Música Muito bem, está no ar mais um Antenados na geral Nesse dia que o senhor fez, nesse dia que o senhor abençoou Lembrando que a Rede Boas Novas, o Antenados está no Brasil todo aí Norte, Sul, Leste e Oeste Na Rede Gênesis, na OITV, 210, 5.1 Digital, São Paulo, 51.1 Está na UHF, está na internet, www.boas.tv Então o Antenados na geral está aí, agora, nesse exato momento Pregando o Evangelho para o Brasil inteiro Nesse dia nós vamos falar sobre casamento Assunto pertinente, assunto importante, assunto bíblico Que é importante para a minha vida e para a sua vida também Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate Eu convido ele, que é Bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro Brás Cláudio, bem-vindo mais uma vez, Antenados na geral Graças e paz, obrigado, Pastor Pabllo, por mais uma vez estarmos aqui juntos A família Boas Novas, amigos aqui, abençoados Eu tenho certeza que esse programa vai ser abençoado Ele também, que é Pastor Auxiliar na DEVEC E dirigente da filial DEVEC Paratinga, em Vista Alegre Jonas Almeida, bem-vindo, Antenados na geral Prazer, estar mais uma vez aqui, espero que o povo de casa seja abençoado Ele também, que é Pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho Adriano Rocha, bem-vindo, Antenados Graças, Pabllo, queridos irmãos aqui Pastor Edson, Jonas, Bispo Braz E é você que está em casa, por certo Será mais uma tarde de edificação, tanto para nós Quanto para vocês que nos ouvem E ele também, que é Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Canaã para as Nações Pastor Edson Thomas, bem-vindo a Antenados na geral É um prazer estar aqui pela primeira vez E peço a Papai do Céu que venha nos dar graça Para aceitar o desafio para esse tema Que, não tenho dúvida, que vai falar muito para as pessoas Que estão sintonizando a nossa programação Maravilha, vamos lá então Vivemos em uma sociedade que, inegavelmente, muito evoluiu em diversos aspectos Trazendo melhorias em diversas áreas Um dos fatores visíveis dessa evolução É a possibilidade de termos objetos, coisas Que tornam o nosso dia a dia cada vez mais prático E menos estressante Com essa evolução, fica mais prático Trocar o que quebrou por algo melhor e mais novo Mas o que parece, tal evolução também migrou para o campo das relações E passamos a coisificar, a reduzir, ou seja, até mesmo os casamentos E é nessa hora que os felizes para sempre parecem ir direto para o ralo A gente vive, pastores, numa sociedade pós-moderna Um relativismo aí, influenciando a sociedade A sociedade líquida, como dizia o Bauman Que é um sociólogo, um filósofo Também ele fala sobre a liquidez dos valores As pessoas não estão valorizando mais os princípios E a pergunta, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para vocês Para me ajudar em relação ao casamento Ainda existe felizes para sempre? Ou isso é um conceito ultrapassado? Como é que a gente pode entender o casamento? Pode existir ainda hoje felizes para sempre? Ou essa relativização influenciou também a causa familiar? Vamos lá, a ideia que a gente tem sobre felizes para sempre Normalmente é em filmes ou novelas Ou minisséries que sempre terminam dizendo E foram felizes para sempre E nunca nos dá uma ideia de o que é ser feliz para sempre Nós estamos lá trabalhando uma revista de escola bíblica E nós estamos falando sobre família E semana passada nós aprendemos que ser feliz Uma família feliz é uma família que tem problemas É uma família que tem dificuldades Mas é uma família que se une para tentar vencer e superar esses problemas A nossa dificuldade Ou a dificuldade dos casamentos hoje em dia Ou de famílias hoje em dia É achar que o felizes para sempre Vai dar tudo certo Vai sempre estar tudo bem Não vai ter problema com o filho Não vai ter problema com o casamento E tem, tem problema com finança E é nessa hora que as pessoas começam a achar Que a grama do vizinho é mais verde Aquela história Não, a esposa do fulano me compreende É compreensiva Só que existem problemas lá que a gente não tem o conhecimento E a maior parte dos problemas, eu acredito que seja isso A gente não tem uma noção do que é ser feliz de verdade O ser feliz não nos isenta de problemas E as pessoas não estão acostumadas a lidar com problemas hoje em dia Como o que foi lido, até o que foi lido aí Hoje, tudo que é feito é mais fácil Tem um período de duração Antigamente as geladeiras Vamos dar um exemplo de geladeira Tem geladeira de antigamente aí que dura até hoje Se você comprar uma geladeira nova Ela vai durar seus cinco, quatro anos Já é programada para acabar A minha pergunta é Que tipo de casamentos estão sendo firmados? Será que são casamentos que na hora do sim Já tem um pensamento Olha, se ele fizer isso, a gente separa Se ela fizer isso, a gente separa Infelizmente, tem casamentos hoje sendo firmados já para terminar E felicidade não significa perfeição, né, Bispo Braz? Felicidade é um estado de espírito Não significa que tudo vai ser perfeito Ou seja, o casamento não vai ter discussão Não vai ter briga, não vai ter perdas Significa que felicidade, na verdade É que você está contente com a circunstância que você está vivendo É contentamento Aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a verdadeira prosperidade Você está vivendo a vida Mas dentro do seu coração você está certo De que aquela mulher é a mulher para a sua vida Independente da limitação, da fraqueza dela Você a ama do jeito que ela é Esse que eu acho que é o verdadeiro casamento É amar a pessoa do jeito que ela é É, o amor jamais acaba, né? É você suportar Suportar uns aos outros Porque o homem tem defeito, a mulher tem defeito Algumas vezes vai acontecer estresse, né? Eu gosto muito de uma colocação que a saudosa Ruth Graham Ela disse uma certa vez, né? Quando ela foi perguntada, né? Se ela pensou em alguma vez se divorciar Ela falou assim Eu nunca pensei em divorciar Mas eu já pensei, né? Umas cinco vezes em matar o meu marido Então, é porque pra ela Alguns momentos assim da ira, né? Aí contava de um até dez E orar E a verdade é que você pode ter momentos, né? De ira A Bíblia mesmo diz Irais, mas não pequeis Então, o casamento O fato de ele ser duradouro Não significa que não teve momentos de crise Momentos de dificuldade Momento que um se irou com o outro, né? E às vezes o tempo passa, tá? E às vezes a gente não se comunica, né? Minha esposa falou agora Essa semana, né? Abrindo meu coração aqui em Rede Nacional Ela falou, olha Quando você escova o dente Você molha a pinteira Aí quando eu chego Eu molho minha barriga, né? E eu falei, caramba, né? Eu nem me atentava Pra aquele detalhe Eu falei, eu vou melhorar, né? Então, será que a gente não precisa se comunicar mais? Às vezes pode parecer uma coisa pequena Sabe? Mas são as raposinhas, tá? Como fala lá em Cantares Eu tenho visto como pastor Ao longo aí de... Desde o ano 2000 Que eu fui ordenado São 17 anos Eu tenho visto muitos casamentos acabando Não é por coisas grandes São as pequenas coisas Que vão se acumulando Mas não há comunicação, tá? Então procure você em casa Sabe? Você é falho Seu cônjuge é falho Mas combine em melhorar Né? A cada dia E eu tenho certeza Que vocês vão poder Ter um casamento duradouro Eu tô... Esse ano eu completo 23 anos De casado, né? Graças a Deus Eu amo a minha esposa Pastora Ingers Uma benção na minha vida E você pode ver Todas as pessoas Que desistiram do casamento Se você conversar com alguém Com 60 anos Depois Terceiro casamento Enfim Ele vai dizer o seguinte Eu poderia ter Lutado mais pelo primeiro Normalmente é assim Tem muitos casamentos Que pode evitar o divórcio E às vezes os caras Querem ser feliz Ou querem ter razão Em vez de ser feliz Com o casamento O Mário Quintano Uma vez Diz uma frase interessante Ele diz Olha, eu prefiro Iludir 100 mulheres Do que enganar uma Ele falou que Quando a pessoa Conhecer Na realidade No dia a dia Na convivência Vai ver que não é tudo aquilo Que a pessoa cria A fantasia é a pior coisa Que é a paixão, né? É o que é a paixão, né, Adriano? Que às vezes No primeiro relacionamento Você começa Se relacionar com a pessoa Vem com aquela paixão Por isso que eu sempre digo Nunca case na paixão O Bispo Brás falou Sobre o amor O casamento tem que ser Por amor E amor é decisão Não é só um sentimento É decisão Isso, é Embora Hoje o nosso contexto Infelizmente Até mesmo dentro das igrejas A malformação Tem acontecido De uma forma exorbitante As pessoas casam Pelo atributo Físico da outra Infelizmente Que é Amor que tudo espera Tudo crê Tudo suporta Quando eu comento Sobre casamento Com alguns jovens É Aquele a quem A gente vai buscar Conselho Em todos os momentos O problema é que Tem gente casando Para ser feliz Já diz o Cláudio Duarte Que isso é errado A pessoa tem que casar Para fazer alguém feliz Quando eu caso Assim Quando eu casei Com a minha esposa O meu intuito era esse Era Eu tive um relacionamento Com ela Antes de casar Fiz ela sofrer demais Pela mal vida Que tinha No vício E nas drogas Passando pelo conhecimento Da pessoa de Cristo Tive uma regeneração Uma justificação Pelo sangue do Cordeiro E aí eu Entendi que deveria Casar com ela Com uma proposta Nova na minha alma Vou casar com essa moça Para fazer ela Ser a mulher Mais feliz Da terra Graças a Deus Se passaram 11 anos Estamos aí caminhando Manda aqui um beijo Para minha esposa Fabiola Serva do Senhor Com a base Que é essa Sempre O amor E buscando sempre Instrução no autor Do casamento Que é o Deus Todo-Poderoso Ele mesmo disse lá Em Gênesis Capítulo 2, 18 Não é bom que o homem Esteja só Falhemos uma disjuntora Para que esteja com ele E que esta seja idona Então Deus criou Com esse objetivo Para que lado a lado Andasse Com a base Fundamentada nele O coração voltado Para a sua escritura Sendo assim É sim Dá para alcançar Dá para viver Esse feliz para sempre Pode ser uma realidade Se você que está aí Nos ouvindo Colocar a base Do seu casamento Do seu relacionamento O amor E as escrituras Eu tenho certeza Que você vai poder Quando daqui tiver Com 60 anos 70 dizer Somos felizes Sim para a glória Do Senhor Edson Pastor Edson Eu quero parabenizar Por esse tema E quero dizer Para os irmãos Na minha visão O casamento hoje Tem fracassado Porque eu acho Que nós deixamos A palavra de Deus Que é lâmpada Para os nossos pés Luz para o nosso caminho A Bíblia É o livro básico Por exemplo Na Bíblia Sagrada Não tem um casal Que não enfrentou crise Abraão Ló Ou melhor Jó Samuel No livro de Samuel Você vê que Ele com Ana Então Cada casamento Que teve uma crise Quando eles foram Buscar o Senhor Deus deu a solução Vou dar um exemplo aqui Você sabe que a Ana E o seu marido Eles não tinham filho Por causa Dela não ter filho Quando ela estava triste O seu marido Dava um bálsamo Para ela Porque você não tem Me dado filho Mas para mim É melhor do que Dez filhos Ou seja O casal Eu da minha visão No hora de uma crise Ele tem que ter Algo para amenizar Vou dar um outro exemplo aqui Você veja também O próprio Abraão Quando fez a festa Do Isaac A Bíblia diz que a Sara Viu o Ismael Batendo no Isaac Olha só Um problema na família Que o Abraão Trouxe no pacote H Chegou o filho da promessa A Sara Viu o pequenininho Um batendo no outro Ela chamou o Abraão Eu não quero Que o filho dessa escrava Fique junto com o Isaac Houve ali uma separação Abraão amava aquele jovem Mas Deus falou Ouve a voz da tua mulher Aí separou Então hoje Há uma necessidade Por exemplo também Uma base Bíblia Quando o Abraão Mandou o Eliezer Buscar uma esposa Para o Isaac O Eliezer Não entrou na cidade Ficou fora Dobrou o joelho Esposa boa Casamento bom Começa aqui No joelho Ele dobrou o joelho Na fonte E a Rebeca Veio para a fonte Então quem está na fonte Jamais vai capotar A fonte Ela é da vida E você veja que A oração do Eliezer Seja Tudo que ele pediu na oração A Rebeca Vinha no pacote Então é importante E também uma coisa interessante Eu costumo dizer Que nós lá em Belém do Pará Trabalhamos com a missão De casais em Belém Eu trabalhava em Belém Com noivos Casados e solteiros E eu confesso aos irmãos Que estão aqui Que eu não vou dizer Nem que vem abacaxi Vem tudo que possa imaginar E você tem que ter Um mantimento Para cada um Então nós temos Algumas apostilas Por exemplo Que devem fazer os casais Diante de crise Mas eu tenho Uma passagem bíblica Que fala assim Jacó falou assim Para o seu sogro Sete anos Te servirei Por amor a Raquel Então eu costumo dizer Quem ama Tem que sofrer pela madre Hoje a mulher Não quer sofrer pelo marido E não vai indo pela mulher Como é que esse casamento Vai render Que só quer alegria Na hora da dor Muito boa Pastor Edson Deu aqui até uma senha Muito importante Que o sucesso Para ter um casamento feliz É oração e palavra de Deus Tem que ter joelho A esposa boa vem na fonte Não tem que dobrar o joelho Assim não Ele orou Dobrou o joelho na fonte Se a gente não dobrar Na fonte A igreja hoje não quer mais fonte Aí vem Dalila Jezabel Vem mulher de Potifar E vai lá É curva Muito bem Olha esse primeiro bloco Foi para a conta O papo está muito edificante Aqui estamos crescendo Para edificar a sua vida A sua família E a nossa também Vamos para um break O rápido intervalo Mas Antenados Vai e volta Já já Antenados na geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Sempre agradecendo Muitíssimo a Deus Pela sua presença Pela sua audiência Lembrando Que nós sempre oramos Pela sua vida Você é o patrimônio Vai para lá também Tem temas dos mais diversos Para edificar sua vida Vai também Vai também na nossa página Você pode encontrar Eu lembro de Mateus 19 Até ali você vai ler Sobre os fariseus Chegando até Jesus Para tentar colocar ele A prova Aí utilizando Deuteronômio 24 Sobre o divórcio Sobre o divórcio Ali morreu E aí eles tentaram Colocar Jesus E a outra E a outra A outra chamai Dizia que era proibido Ninguém soube O motivo O motivo E tal Enfim Aí casou Com uma outra pessoa Os anos passaram Ele terminou Separou com essa outra pessoa E casou de novo Com a primeira esposa Não preciso dizer O que aconteceu Com a igreja Por quê? Está bem claro Que ele não tinha Um motivo Suficiente Para separar Para o primeiro divórcio Esse é o problema Uma coisa aqui Que eu vou voltar Na minha primeira fala É a escolha Um grande problema Que tem acontecido É na escolha Da pessoa Que você vai casar Pastor Edson Não é isso? Pastor Edson Falou aqui Sobre o sofrer Para manter um casamento Só que tem gente Hoje invertendo isso E sofrendo Para manter um namoro Ele está vendo Que não vai dar certo Está tendo indícios Que não vai dar certo Ele está vendo Que a pessoa Não faz aquilo Que agrada a ele Ele está dizendo Não, eu vou mudar Essa pessoa Não, com o tempo passar Ele vai amadurecer Ele vai melhorar Ele vai mudar Aí depois casa Tem um sofrimento Desnecessário Que não precisava E aí vai acabar Acarretando Num problema maior O que acontece É, biblicamente A bíblia vai falar Por causa da dureza Do coração do homem Vai falar do adultério Enfim Mas existem casos também Por exemplo A gente que é pastor A gente recebe Em gabinete às vezes Mulheres dizendo Pastor, eu sou agredida Pelo meu marido E aí são situações Que você tem que falar Denuncia ele Vai na polícia Só que a mulher não quer A mulher não quer Tomar uma decisão Não quer tomar uma atitude Porque diz Eu amo Eu não quero ver ele preso São situações Que aí você fala E agora? Vai continuar casado Vai esperar morrer Apanhando Ou ela vai tomar Uma decisão Na vida dela São coisas Que são bem complexas Então assim Não passa só Pelo padrãozinho Dizer Tem que sofrer Eu acho que é Eu acho que é muita Injustiça nossa Dizer para uma mulher Que apanha Que é espancada Que às vezes sofre Traumas muito grandes Fala Não, não denuncia ele Não Não, continua casado Continua orando São coisas bem complexas No novo testamento No novo testamento Paulo em 1 Coríntios 7 Ali ele fala sobre A mulher cristã E o homem crédulo Quando o homem quer Se separar Ele orienta para não separar Ainda que o cara seja incrédulo Mas se o cara quiser Deus me chamou para a paz Ele apoia a separação ali Com o incrédulo Em situação de abandono Será que a violência doméstica Também pode ser uma espécie de abandono Não tem mais amor É um abandono O que se percebe Pastor Pablo No novo testamento A questão do adultério O abandono A gente vê algumas situações Assim que na Bíblia Por mais que alguém Não queira ver isso Como motivo A gente percebe Que há alguns motivos sérios O problema é que As pessoas exageram E é como assim Você tem que tratar de uma unha Quem é que tem coragem Por causa de uma unha Amputar a perna Será que numa decisão tão radical Hoje pessoas tem problemas no casamento E já quer usar o divórcio Como argumento Eu não quero ser radical E dizer assim Não existe divórcio A gente vai ver no antigo testamento E vai ver até o Paulo falando Sobre esse tema Em algumas situações No novo Então Não tem como a gente dizer Que isso não existe Agora Em que situação Isso seria possível Por exemplo Vamos dizer Uma jovem aí De 20 anos Casou Teve um caso desse aí Um pastor famoso aí no mundo A filha dele casou E aí depois de um certo tempo O marido dela disse Não Eu sou homossexual Eu menti o tempo todo E aí acabou Que aquela jovem De 20 anos Ela estava ali Na igreja do pai Que dizia que divórcio Não poderia haver Em hipótese Alguma E agora Filha única E aí aquele homem Que defendeu essa teologia De certa forma De forma radical Passado uns anos Ele disse assim Filha Eu estava lendo a Bíblia melhor Estava fazendo uma melhor Exegese do texto Então Não adianta a gente ser radical Ao ponto de falar Não existe O mundo está aí As coisas Existem situações Realmente complexas Mas nunca Use o divórcio Como um remédio Porque na verdade Para mim divórcio É amputação Seguida de doses fortes De quimioterapia É quando realmente É a última Não existe bom divórcio Qualquer um que divorciar Vai sofrer muito Até no filme Prova de Fogo Mostra isso O cara une E cola duas peças Depois ele descola As duas saem deformadas Ele fala assim É a separação Os dois saem deformados Pode ser que depois Lá na frente Ele consiga superar Mas inicialmente E ele nunca vai se orgulhar disso É uma perda inevitável Isso é Jonas destacou uma coisa Muito importante Que às vezes é ocultada E não tratada Nas igrejas Que são mulheres Que sofrem Agressão dentro de casa E isso Tem se tornado Curriqueiro E crescente Só que nunca é Tocado no assunto Nunca é falado E isso acaba ficando Meio ali Que debaixo dos panos E aquela mulher Apanha 20, 30 anos Porque tem isso em mente Não, até que a morte Os separe mesmo E de maneira nenhuma Eu posso largar Esse indivíduo O bispo Brás Trocou no assunto Também bem complicado A menina que passou Por esse processo Camarada Tinha uma vida Totalmente fora Do que ele falava Para ela Ele não era Ele estava traindo ela Com homens Ele estava traindo ela Com homens E olha a situação É claro que o nosso intuito Aqui é fortalecer O seu casamento Da parte de Deus Te instruir com uma palavra Um conselho Que vai tornar Essa relação ainda Muito mais frutífera E abençoada O nosso intuito aqui Não é dizer Que os problemas Que você está suportando Devem poder Desaguar numa separação Não O intuito aqui É te conscientizar O pastor Ele te falou Uma coisa muito interessante Você tem que lutar Você tem que pagar Aí Tem hora que você vai Ter que sofrer Você vai ter que instruir Essa moça Que Deus colocou no teu caminho Você vai ter que instruir Esse moço Os assuntos aqui Em questão Que levaram pessoas À separação São assuntos que passaram Do limite São coisas extremas Ah, meu marido Ele Ele é relaxado Molha a pia toda Eu vou mandar ele Embora de casa Não é isso Ah, minha mulher Está queimando no arroz sempre Eu vou mandar Ah, minha mulher Não sabe fazer comida Igual mamãe faz Não lava a roupa direito Já manchou Três camisas minhas Adriano, por isso até Que eu dei o exemplo aqui De um homem experiente Que separou da mulher Casou de novo Depois separou de novo Para voltar para a mulher Casou de novo Eram coisas fúteis Para mostrar que um homem Experiente Caiu nessa balela Mas o pior é Isso existia no antigo testamento Na escola de Isso Essa escola aí apoiava isso Apoiava Só que não podia voltar No antigo testamento Jamais poderia voltar Para a primeira Isso Edson Eu só quero Eu só quero ratificar Quando eu disse Que Jacó Ia sofrer Pela sua amada Você observa uma coisa Jacó chegou na casa Do sogro durinho Soca a roupa do corpo E ninguém Hoje em dia Quem quer casar Quer alguém que tenha Dindim Mas Jacó Chegou durinho Mas ele tinha saldo médio Com Deus Porque antes dele chegar Na casa do sogro Ele passou por Betel Deus falou que seria com ele Que iria dar prata Mas não Ele tinha a carta na manga Mas ele falou assim Para o seu sogro Sete anos Vou te servir Por amor a Raquel Já pensou Trabalhar de graça Para a pova que ama Então Ele estava disposto A sofrer pela amada E segundo Honrar o compromisso Do matrimônio Porque o casal hoje Vai na igreja Bota a mão na espada Até que a morte nos separa Daqui a pouco Vem uma briga Se separa Ele se esquece Que o Deus Que ele botou a mão Vai cobrar Vai cobrar Vai cobrar Você não chegou Porque nós estamos A testemunha Padrinho Parente Mas tem os anjos Tem Jeová Está contemplando Os olhos do Senhor Contempla Todos os moradores Até então Jacó Quando completou Os sete anos Ele falou assim Me dá Vamos cumprir Vamos cumprir O que está escrito Agora você Veja uma coisa Ele trabalhou sete anos Pela sua amada Quando o completou Quis casar Agora no casamento Deram para ele Uma leia E o que tem de leia Por aí Querendo pegar Jacó A realidade Não Na receita bíblica Para um bom matrimônio Eu abordo Ele trabalhou Porque naquele tempo Dizem que a noiva Vinha camuflada O Labão deve ter dado Um vinhozinho para ele Quando ele pensou Que estava na tenda Com Raquel Era a leia Agora quando ele acordou Pela manhã Ele falou assim Eu te servi Sete anos Por amor a Raquel E aí Varão É que o homem Tem que ser macho Nessa hora Porque Varão Tem muitas A leia Tem muitas mulheres Que eu vejo o seguinte Quando alguém vai se divorciar É porque ele ou ela Já arrumou outra E ele quer Se despachar Uma vez o rapaz Falou para mim Que Jacó Era analfabeto Que ele amava a Raquel E não lia Não lia Não lia Olha aí É o trocadilho Eu vou prestar Para um break Um rápido intervalo Tem mais dois blocos Pela frente Você não pode perder Pega um café Uma água Um biscoito E volta para cá Apenas vai para o intervalo Mas volta já Já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do antenados Na geral Falando sobre casamento Uma instituição Muitíssimo importante Criada por Deus Que eu e você Precisamos Valorizar E glorificar A Deus Através Do casamento Muito bem Vamos lá Para mais uma perguntinha O que quer dizer O tal Jugo desigual Isso pode ser Um fator Determinante Em um relacionamento Jugo desigual Vamos lá Começar Sobre o jugo desigual Antes do casamento Como é que a gente Pode entender Instruir Nosso amigo E amiga Que está nos ouvindo ali Para ela não entrar Num jugo desigual Jonas O que é jugo desigual Vamos lá Basicamente seria Uma pessoa cristã Namorar Com uma pessoa Que não professa A mesma fé Eu já vi casos De pessoas Que deram certo De gente dando testemunho Mas a maioria dos casos É de pessoas Que deram errado A maioria Grande maioria As pessoas Às vezes Até um dia desses Uma jovem Vem me perguntar Pastor Estou começando Namorar E eu estou namorando Uma pessoa Que não é cristã E tal Ele não me impede De vir para a igreja E tal Eu falei Não impede hoje Porque amanhã Quem saiba Vai impedir Ou se não impedir Você vai vir para a igreja Ele vai para o bar E você vai ficar aqui na igreja Com a cabeça Onde ele está O que ele está fazendo Com quem ele está conversando Você vai chegar em casa Com assuntos da igreja E ele não vai ter assunto Para poder compartilhar Porque não frequenta O mesmo lugar Eu entendo que Quando se casa Se torna um E é aquela história Uma história que eu ouvi Uma vez dizer Que o peixe Pode casar com beija-flor O problema é onde Eles vão morar É mais ou menos isso Cada um no seu ambiente Se eles quiserem morar junto Que os dois vão morrer Então Porque cada um Está no seu ambiente O problema principal Vai ser esse Uma vez uma menina Falou isso para mim Eu falei assim O problema é que Vai ter dias Que você vai ter que Abrir mão de vir para a igreja Para ir para o bar com ele Para ir para uma festa com ele Esse é o principal problema Do julgo desigual Como vai ser criado Esses filhos Como vai ser essa família Se a gente falou aqui Sobre as dificuldades Do casamento Que já são muitas Não são pequenas Imagina num casamento De julgo desigual Eu tenho uma tia Que orou anos e anos E anos e anos Para o marido se converter Mas não porque ela casou Ele sendo não crente E ela cristã Não Ela se converteu E ela teve que passar Por um período Dez anos orando Para hoje Ele ser um obreiro Da casa do Senhor Mas só ela sabe O que ela sofreu Então eu aconselho Você jovem Que está pensando Iniciar um relacionamento Existe gente Existe gente boa Para você Dentro da igreja É só ter paciência Pastor Edson Interessante que o jugo Tem a ver também Com aquilo que o boi Carrega nas costas Aquela carroça Que os dois bois Carregam um do lado do outro E o jugo desigual É que se um cai O outro vai junto Então parece que o jugo desigual Tem a ver com caminhar O mesmo propósito Mesma ligação Mesma missão Mesma visão Porque se tiver um Diferente do outro É claro que em tudo A gente não vai concordar Mas se a visão E o propósito E a missão For diferente Provavelmente vai ter Muitos tropeços Na caminhada É mais ou menos isso Eu quero aproveitar Esse tapete que você forrou Rapaz que tá Eu gosto de uma Você veja o seguinte A Bíblia fala assim Lá no livro de Jesus E foi um filho de Levi Casou com a filha de Levi Levi com Levi Vem Moisés Ali o jugo não era desigual Agora você veja o seguinte Isaac Ele teve dois filhos Jacó E Ezaú O Ezaú Casou com mulheres Eteras Não foi com duas A Bíblia diz que ele trouxe Para o Isaac Para a Rebeca Agora quando Ao Isaac O Abraão O Isaac Chamou o Isaac E falou assim Você não vai tomar mulher Aqui onde que habita Tu vai lá em Padarã De lá que você vai tomar Ou seja O Isaac Balizou O Jacó O Jacó Sai para Padarã Para num poço Que tava cheio de pastor Eu costumo dizer Que uma mulher boa Marido bom Pega no poço Porque O Eliezer Dobrou o joelho no poço O Moisés Conheceu a filha dele No poço Jesus resolveu O problema da Samaritana Que tinha sete meninos No poço No poço Não é no fundo Do poço Não Procurar alguém No fundo do poço O Jacó Para no poço Quando ele chega Ela vê os pastores Sentado E ele falou Uma coisa interessante Ele falou assim O que vocês estão fazendo aqui Se é tempo de ajuntar o gato De dar de bebida Aí ele falou Não, não podemos Porque Alguém tem que tirar a pedra E ele falou Se vocês conhecem Labão Ele falou Vem aí a filha dele Aí vinha a Raquel Agora Jacó Prontamente Ele fez algo Que três pastores Ele sozinho Removeu a pedra Eu costumo dizer Que um bom marido A mulher tem que ver Se ele vai ser amigo do trabalho E tá disposto A trabalhar por ela Ele tira a pedra Quando ele vê a Raquel Ele dá um beijinho nela Ela não conhece Mas ela pegou O Isaac Ou melhor O Jacó E apresentou o pai O problema é hoje As pessoas começam a namorar E não apresentam o papai Para ser abençoado Ela pegou ele Ele deu um beijo Mas ela pegou Apresentou o pai Ele passou pelo crivo do Labão Labão falou assim Você vai trabalhar para mim aqui E você sabe o seguinte Ele chegou para trabalhar com o gado Se ela era pastora Ele chegou para trabalhar com o gado Hoje em dia Se marido e mulher Não abraçar o ministério junto Aí vai dar Vai dar ruim Como diz a galera Vai dar ruim Então Para o jogo não ficar desigual Eu tenho que ver Eu tenho um estudo Que eu falo assim O que leva o namoro a fracasso Eu pego o Sansão Sansão Eu não ouvi o conselho dos pais Foi arrumar uma namorada Que tinha leão Na porta da casa dela Você vai namorar alguém Que você vai para a casa dela Tem leão Tu vai encontrar com essa menina Ah chapadão Varão Fá O Sansão Foi para a casa dela Tinha um leão No que espirou Varão Ele foi embora Graças a Deus Que o leão veio Se for o leão da tribo de Judá Até vai Mas aquele leão ali Se não fosse o espírito de Deus Tem pregador Que prega Dizendo que para comer do mel Tem que matar o leão Cuidado Se não fosse Deus Aquele leão ia para ele Então o jogo desigual É de fato É perigoso É perigoso Existem exceções As vezes tem gente Não mas eu casei Com uma pessoa que não era nem crente Hoje está aqui Mas isso não é regra É exceção A gente não está pregando aqui Regra A gente não está pregando aqui exceção A gente está falando da regra Que é julgo desigual Não é de Deus Você sai dez aviões Para um determinado destino Nove cai Você entraria em uma viagem Como essa Então Agora Julgo desigual No texto ali O apóstolo Paulo Fala de algo também mais profundo Se a gente for analisar O assunto ali A gente pode englobar casamento Até pode Mas ele está falando ali De julgo desigual Num sentido bem mais amplo Sim Associação entre a luz e as trevas É Ele está falando ali De qualquer tipo De repente De repente você vai montar uma sociedade Dependendo de um negócio Com uma pessoa que não Tudo isso é julgo desigual E as vezes o casal Dois cristãos Se casam E as vezes vivem julgo desigual Porque não se dão bem Então isso que eu ia entrar É possível Ter julgo desigual Relacionamento fora É possível ter julgo desigual Mesmo que os dois sejam crentes De repente Vamos dizer lá A moça gosta muito de trabalhar É estudiosa E vamos dizer que aquela pessoa Não Não gosta de trabalhar É um julgo desigual Tá Preguiçoso Preguiçoso Ela entrou Ah mas ele era crente É um crente preguiçoso Ela entrou no julgo Ela vai ter que trabalhar agora Por ele também Só uma ressalva De que a mulher não é obrigada A concordar com tudo Que o marido faz Vide Ananias e Safira É Ela teve a oportunidade dela De falar a verdade Mas ela confirmou O que o marido fez E morreu também Só um detalhe importante aqui Agora antes de entrar Num relacionamento É bom que a pessoa analise Né Por quê? Depois que casa Como até Ali os discípulos Disseram pra Jesus Né Que se a condição do casamento Era uma condição Sabe Dessa de A possibilidade de divórcio Ser Tão remota Né Tão restrita Era melhor não casar Então Antes de você casar Veja bem Tá Porque hoje Né Tá todo mundo aí Tá novinho Tudo é motivo de rir Né Você vê os casais De jovens Adolescentes Na rua Eles riem de tudo Né Riem de tudo Às vezes ali Tomou Coca-Cola Rotou O outro ri Mas depois Que passa o tempo Aí aquilo já começa O cidadão não trabalhar Ou a esposa não ser caprichosa Aí vem outros detalhes Né De repente a pessoa Gosta Né Da comida da mamãe Ele casa com uma moça Que durante o namoro Ela diz assim Eu não gosto de cozinhar Não vou cozinhar E assim A gente vai comer em restaurante E ele casa Aí depois Ele vem fazer gabinete E dizer Pastor Você acredita Que a minha esposa Ela não cozinha Você tem que ler a bíblia Pra ela Ensinar ela Que ela tem que Então Analise bem O tipo de relacionamento Que você vai entrar Primeiro Vê como ele trata o pai Vê como trata a mãe Vê como trata O irmão A sociedade O trabalho Porque assim Ele vai tratar ela E até em relação Ao ministério Eu conheço pastores Que falaram Quando foi conhecer O cara Ele já tinha um sonho De ser pastor Tinha uma chamada Pra ser pastor Uma promessa de Deus Pra vida dele Até na escolha Da namorada Que ele ia ter Ele já falava assim Olha Eu vou ser pastor Você topa isso pra você Porque tem mulher Que fala Eu não quero Ela não quer Eu não topo Tu vai deixar isso Ir à frente Pra quê? E depois que casou Eu acho que É complicado Você depois tentar Sabe Colocar a situação Impondo Já Exatamente E a pessoa Também Uma dica boa Adriano Que eu vejo Falando no caso De pastor Tem pessoas Eu já Peguei lá na igreja Pastor Eu queria casar Com um pastor Eu queria casar Com um homem Minha filha Tu não tem que casar Com um pastor Tem que casar Com aquele homem Com o homem Não com o cargo Que as vezes a pessoa Procura o Cristo Que está nela Só que Ela tem que viver Com ela Tem que amar A pessoa O ser humano Não é o ministério dela Isso aí É algo à parte Porque se você amar Com o ministério E o dia a dia Ele pode ser um bom pregador Mas será que vai te respeitar Vai te amar Vai cuidar de você Essa questão do jogo Desigual Ela é realmente preocupante Se eu não tiver equivocado O primeiro programa Que eu tive a participação Com vocês Foi sobre o jogo Desigual E a leitura Real é sobre Dois animais Que eram colocados ali Não poderia ser Um mais novo E um mais velho Porque o mais velho Iria cansar Num determinado Lugar do percurso E ele ia ser Arrastado pelo mais novo Então a questão É ter o mesmo pensamento O mesmo intuito Se o camarada Tem uma visão ministerial Ó minha filha Eu talvez não vou ser pastora Igual você meu irmão Mas eu vou te apoiar No seu cargo ministerial O bispo Braz Abriu aqui um leque Muito interessante Porque a nossa A preocupação É que a pessoa Tem essa visão Do jogo desigual Só de um não crente E um crente E se esquece Que essa questão Do jogo desigual Ela pode acontecer Entre dois cristãos Que a gente vê hoje Aí Tem gente na igreja Que o camarada Tem um ministério Fracassado Porque a esposa Não aceita A vida de itinerante dele Eu conheço companheiros Que tem uma boa palavra Que pararam De terem que pregar Porque a esposa Não entende Essa questão De ele sair Pra poder pregar Numa vigília E ela não quer ir Então ele não vai Então isso é perigoso demais Então meça aí Tá namorando Companheiro Veja bem Procura saber Se é um bom filho Se é uma boa filha Principalmente Se é um bom crente De verdade Porque isso pode pesar Depois que você tocar Depois que você tocar Esse pedacinho de ouro Aqui no dedo Não tem volta Diz o Cláudio Que encalhado Não é aquele que não casa Mas aquele que casou errado Então pra você Não ficar encalhado Verdadeiramente Procura agora Ora agora Eu sou um pouco antiquado Busca no joelho Antes de dizer Que é seu namorado Ou sua namorada Procure o Senhor Porque Deus é fiel E eu acho uma tolice As pessoas não consultarem A Deus pra esse tipo De relacionamento Porque se Deus É uniciente Sabe do amanhã Como se fosse agora É bom que você procure Consulte ao Senhor Deus Tu que deu a ideia Do homem não ficar sozinho Pra mim não quebrar A minha cara por aí Mistrua Mostra pra mim A pessoa certa Pra chegar lá Só que Deus vai te dar indício Não vai escolher por você Isso é Deus vai te dar indício Só que o problema Das pessoas consultarem a Deus Porque eu já tive já Um comentário com um jovem É assim Adrano O meu medo é Deus Falar pra mim Que ela não é certa E eu não quero abrir mão Porque eu estou apaixonado Deus não escolhe O meu medo é o contrário É Deus falar assim Vai casar com aquela ali E o cara ficar preso naquilo Sabendo que não é certo Isso é Diz ele que Deus falou Eu vou precisar Pra um break Depois passo o pastor Edson aqui O interessante que o Adriano Falou antiquado Mas é atualizado mesmo O crente que ora É atualizado Você vai ficar atualizado Em Deus Discernindo aquilo Que é bom pra você Se você orar Então ore mesmo Vamos pra um break Tem mais um bloco Vamos finalizar aqui Com chave de ouro Você não pode perder Antenados Vai pro intervalo Mas volta Já já Vamos de volta aqui Pro quarto e último bloco Sempre agradecendo Muitíssimo a Deus Pela sua presença Pela sua audiência Lembrando que o patrimônio Da Boas Novas É você Que está aí Nos assistindo E sendo muitíssimo Edificado Eu cortei aqui O pastor Edson No intervalo Mas diga aí Edson Coloca aí Dá um beijinho na flor aí Coloca pra fora Aquilo que Deus colocou No teu coração O sábio Salomão Falou que Casa e fazenda São herança Dos pais Mas do Senhor É que vem a mulher Pro dente Olha aí Então um pai Pode deixar uma herança Mas do Senhor Vem a mulher Pro dente Então voltando lá O Isaac Eu gosto de dar Um tapete com a Bíblia Você vê o seguinte O Eliezer O Eliezer Foi buscar uma esposa Pro Isaac Eu pergunto O Isaac Conhecia a Rebeca Sim ou não Não A Rebeca Conhecia o Isaac Sim ou não Não Agora como é que você Vai casar com alguém Que você não conhece Eles casaram Agora veja uma coisa O Eliezer Quando chegou na cidade Ficou fora Não entrou Dobrou o joelho E falou Seja qual for a donzela Que tu escolheu Ele não quis escolher A Marboleta Que sou eu Se sou eu Eu entrava na cidade E ia ver aos meus olhos A Marboletinha Essa que vai ser pro Isaac Mas ele ficou Quem é a donzela Então eu costumo dizer Que você tem que ter Submissão à vontade E aceitação Eu tenho que submeter À vontade de Deus E aceitar o que ele tem Agora eu gosto de Não há linguagem do mundo É de matar a cobra E dar o nó O Isaac Não conhecia a Rebeca A Rebeca Não conhecia o Isaac Mas o Eliezer Quando chegou na casa Ele falou assim Do Senhor Provinha esse negócio Então se Deus Está no negócio Namora Noiva E casa Agora se Deus Não está no negócio Escape-te pra tua vida Vai ter problema É forte Deus tem que estar No negócio Deus está no negócio Vai na sua força Agora não está Escape-te E quando o cara casa E depois descobre Que não é nada daquilo Pastor casei com a mulher errada Encalhou Encalhou Agora encalhou Porque agora Agora não é mais errada Casou agora Ela vai ter que ser a certa Se ela não é Você vai ter que ser certo Pra ela Você vai ter que ser a pessoa Porque as vezes A gente procura a pessoa certa Mas não é procurar a pessoa certa Você tem que ser a pessoa certa Pra outra pessoa Porque casamento é construção Ele vai ter um pouco mais de trabalho Mas ele vai conseguir Construir O que sustenta o casamento É a paixão Ou é o amor O amor Agora a paixão É uma caricatura do amor Ela aparece Mas não é O problema hoje é que cada pessoa Ela está apaixonada E está pensando Tá mano Porque a paixão Ela não tem pique Pra aguentar o peso De um casamento E aí Varão Titanic Batomus Está esperando E a pessoa tem uma atração física E ela confunde com o amor A paixão Ela pode ser larga Mas ela é curta O amor não Ele é duradouro A Bíblia vai dizer Que o amor é sofredor E eu acredito Que a pessoa não conhece Uma outra Até a primeira briga Eu morro de medo O cara que Dois meses Vou casar Já brigaram alguma vez? Nunca Aí briga A mulher quebra Tu destrói tudo A festa de bolo Era pra durar sete dias No terceiro acabou o vinho No terceiro dia Acabou Então as vezes Eu costumo dizer Quando eu falo pra casais Olha Ainda que pareça Que acabou o vinho O mestre tem o melhor vinho É Jesus Chama Jesus por negócio Porque as vezes Quando você pensa Que é o fim O mestre tem o novo começo Agora assim O casamento Qual é a receita de bolo Pro casamento durar Até Jesus voltar Como é que a gente pode Dar aqui uma dica boa Nesse último bloco A receita O cara que é casado agora Provavelmente Vamos lá Tá passando uma briga Uma discussão Mas ele Tá querendo desistir E a gente falou aqui Que casamento Não vem pronto Tem que construir É uma construção diária É uma renúncia diária É um amor diária É uma dedicação diária Qual é a receita de bolo Adriano? Como é que a gente pode dar aqui Edson? A receita Pro cara ter um casamento feliz Não perfeito Mas feliz Eu queria dar dois gumes Como ele falou aqui Que Jacó Taborou mais sete anos Pela sua esposa Vendo que muito ele amava Muito ele amava Ele resolveu trabalhar sete anos Como se fosse dias Anos e dias Agora uma coisa interessante Costumo dizer Que eu não posso ver a minha amada Como uma cruz Porque tem pessoas Que estão casadas Estão orando Para ficar viúvo Ver a sua amada Como se fosse um peso Como se fosse Jesus prepara e leva Jacó Jacó A Bíblia fala assim Ele muito amava Então Se você ama muito Tudo vai vir a sua amada Como uma cruz Como um peso E outra coisa interessante Jesus contou uma parábola Do homem que estava no campo Ele viu uma pérola De grande valor Ele vendeu tudo Por causa daquela pérola Se eu não ver a minha amada Como aquela pérola Aí O que aparece Por aí Como eu falei Então Nós temos que focar No alvo Eu não sou Tem pessoas que eu costumo dizer Que é namorado Beija-flor E que é marido Beija-flor 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 não sossega Com flor nenhuma Ele está Numa e pensando na outra Eu acredito assim Beija-flor não sossega Com flor nenhuma Não procure Beija-flor Nem o gatinho Que o gatinho vai te arrear É a ovelha de Cristo Tem que procurar A gente falou aqui De muito da parte Do romantismo Só que O casamento Não é feito Só por esse romantismo De falar Dos momentos bons Do momento que você se declara Existem pessoas Que na hora da dificuldade Ou você vai Casamentos melhor dizendo Ou você vai Perceber que você ama Mais essa pessoa Que você ama de verdade Ou você vai se tornar amargo Eu e minha esposa Nós perdemos um filho Que ela estava grávida De nove meses Nós perdemos um filho Foi o pior momento Da nossa vida Do nosso casamento Até mando um beijo Para minha esposa Dani E a gente passou Um momento Um aperto Um momento difícil E foi esse momento Que nos uniu ainda mais Nós saímos ainda mais Fortalecidos depois disso Só que eu ouvi um caso De uma família também Que a sua filha Bem novinha Seis anos de idade Ficou doente Pegou um câncer E faleceu E esse casal A todo momento Ao invés deles se unirem Eles culpavam um ao outro Aí já entra no problema Da acusação Que destrói muito O relacionamento Eles diziam Que ela tinha morrido Por causa do marido Que não era presente Morreu por causa da mulher Que não era isso Enfim Um ficou colocando a culpa No outro Além da morte do filho Eles se separaram também Então assim Existem momentos Que é o momento da dor Que vai provar Realmente se isso é amor Se tudo suporta mesmo Porque não é só A vida no casamento Não é só os momentos De alegria Os passeios A foto que vai pro Instagram Pro Facebook Não é só isso É os momentos de tristeza também De um dar o ombro pro outro Pra chorar juntos E se manterem unidos Eu acho Que a pessoa não desistir Você olhar pro seu cônjuge Falar assim Eu não desisto de você É não desistir E uma outra coisa também Tudo Casa, carro As coisas materiais Tudo precisa de manutenção A pessoa casa Ela acha que Ela não precisa investir Ela não precisa se preparar Se melhorar a cada dia Porque as vezes Começa o casal Só cuidar de filho É cuidar de coisas E eles mesmo Não gastam mais tempo Com eles Tempo de namoro Tempo deles Um tempo pra eles Um sorvete pra essa moça Depois o filho vai embora Eles percebem que não se conhecem Exatamente Porque dedicaram a vida pros filhos Então Então eles começam ali É só trabalhar Não porque a gente tem que Dar o melhor pros nossos filhos E parece que O casal Eles deixam Deixam de ser amantes Então um conselho Continue namorando A tua esposa Você tem 30 anos de casado Continue namorando 60 anos Continue Sabe investindo Separando o tempo Hoje Eu falo as vezes Pros amigos Dependendo do cartão de crédito Que você tem Você acumula milhas Eu normalmente Eu faço uma viagem Nacional ou internacional Por ano Com a minha esposa Sabe E assim Você pode Perto Ou um jantar Invista em momentos Sabe Pequeno Pode ser um cachorro quente Um picolé E de repente Passa de longe Vai perto Mas vai Presente Quando você namorava Você dava Dava lá um anel É exatamente Você dava lá um cordão Agora você casou Parece que assim Passei num concurso público Agora É só Não Casamento Continua sendo Uma construção Tá bom? Que Deus abençoe O Cláudio Duarte O Adriano citou no Cláudio Duarte Eu lembrei uma frase dele Que o cara Que menos faz sexo É depois que casa Depois que casa O cara O Braz Tá falando sobre investimento Como é importante investir Porque se não Entra na rotina Muitos casamentos Acabam por causa de rotina E tempo de qualidade Tem que encher as talhas Tem que ter tempo de qualidade Com a sua família Porque sair com várias mulheres Não precisa muita criatividade Agora você está com a mesma mulher E você é mulher Com o mesmo marido Aí sim Precisa ter criatividade Até mesmo O seu quarto A maneira como você Se veste Porque passa um tempo A pessoa começa a usar Aquela camisa do candidato A política Dependendo do político Hoje é guerra Eu costumo dizer Que a paixão Ela é uma corrida De 200 metros O amor É uma maratona Para a vida inteira Então ame essa pessoa aí Exponha esse amor Demonstre Através de obras Leva essa moça Para sair Adriano Eu não tenho a condição Que talvez o Braz tem Leva para tomar um sorvete Mas faz com que seja O melhor sorvete Do mundo Porque o que vai diferenciar Não é o tamanho do sorvete Nem aonde você vai tomar o sorvete É a pessoa que está levando ela Para tomar o sorvete Se o teu amor Foi expressado Até através de um Simples cachorro-quente Vai valer como se fosse Aquela batata lá Do Outback É que o mais importante Eu amo essa pessoa Demonstra que ame ela Nós estamos abordando aqui O lado da alegria Passear Alegrar Eu passei por uma experiência De um pastor amigo nosso Em Belém do Pará Quando eu vinha para o Rio Eu vi esse pastor Chamar a esposa Comprar presente Municiar ela E os filhos Eu falei assim O que é que houve? Aí ele falou assim Thomas Há três meses atrás Eu entrei numa crise Que eu não tinha nem Dois reais Para me ir Para o quartel Em um minuto Aí ele falou assim Para mim Que ele chegou A esposa Pegou a esposa Pegou os filhos Vai para o Rio Que aqui nós vamos Passar pelo deserto A esposa falou assim Para ele Eu casei contigo Para estar no terra Dando alegria e na dor Eu vou comer o pão duro Contigo Pronto Na hora que veio a bênção Ele repartiu com ela Então o problema Hoje na hora da prova Tem uns que escapam Pela vida dele Mas o negócio é picado Isso que é importante Até a própria fé nossa Ela é provada no fogo Isso aí Que o verdadeiro amor É provado no fogo Paulo fala ali Que o casamento É a relação Cristo e igreja Que é amor Entrega Renúncia Amor que decide Que vai até o fim Olha pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês todos Foi um papo Muito abençoado Muito abençoador Tenho certeza Que para você também Que aí está ouvindo É casado Quer casar Espero que essas instruções Possam ter edificado Muitíssimo a sua vida Então Estamos aqui todos os dias 17 horas Deus abençoe a sua vida Um beijo grande E até a próxima Todos Somos Mesmos Corações Deus nos vê de cima E não faz acesso